Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui contemplando essa lindeza. Enfim, eu tenho a minha egg roll. Olha que linda! Eu estava ansiosíssima para poder fazer esse vídeo já da primeira flor dela, porque eu fiz uma negociação com o seu Cícero e aí peguei essa egg roll aqui. E estava ansiosa para ver a flor dela. E hoje, olha que linda, 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 linda. Eu estou encantada, encantada com ela. Muito linda, né? Então é isso, a cadeia que está bonitinha, está desenvolvendo bem, está cheia de botões aqui, são novas flores, ela veio com tudo, com várias sementes, é uma floração intensa. Então é isso, gente, apresentando mais uma das minhas meninas, mais uma top das minhas meninas. Ela é linda, linda, linda. Há muito tempo eu queria ter uma egg roll. E agora eu tenho. Obrigada, seu Cícero. O senhor aqui me proporcionou isso. Olha que linda. Muito linda, né? Gente, aí, ó, não sei se vocês conseguiram ter o contato dele aí no meu WhatsApp, não, no YouTube, aí no canal. Ele também tem o canal do YouTube, é Cícero. Aí eu vou pedir para ele entrar em contato com vocês, quem quiser. Escreve aí nos comentários, aí ele vai respondendo, vai passando o contato dele, vendo como que vocês fazem aí para adquirir uma dessa aqui. Ele tem bastante enxerto. Ele tem uma mão santa para enxerto. Todos que ele faz, pega. Todos. Então, gente, aproveitem. Ele mora aqui em Pereira Barreto, pertinho da minha cidade. E também dá para mandar pelo correio, né, para quem mora longe. E caso ele me autorize, eu coloco o número do WhatsApp dele aí nos comentários embaixo também. Tá bom? Aí depois eu vou conversar com ele. E aí também ele vai respondendo. Quem mandou no outro vídeo perguntando lá da Santa Claus, ele respondeu. Aí nesse ele vai respondendo também. Tá bom? Então é isso, gente. É um vídeo de apresentando a minha belíssima egg roll. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de vocês, tá? Tchau!